Para a surpresa de nossos turistas e para a comunidade, há uma semana depois, ou mais ou mais uma semana depois, nós temos uma conta, uma nota, com a sala de mídia na prensa e também a mídia na social, que ainda, com o trabalho de informar, do mesmo departamento de natureza e meio ambiente, e um outro parter de Gê, com a Rata, que tem uma lista, tem um lance de slide, que tem proteção para a nossa flora e fauna na Aruba. E pesca, ou alguma espécie de pesca, também está aqui dentro. E é isso que está com surpresa para nós, como fundação, e para a comunidade, também pescador, e me está compartilhando o pensamento também de Santa Rosa, com outra área também de agricultura e cria, que está preocupado. Aqui, para sobre a área aqui, de instância, de pessoas que estão praticando isso aqui, não aguardam, envolviam, informam, debidamente, para o que é a intenção do governo. O governo está, não é que dá-nos nada outro, para tragar-nos cartas e entregar isso aqui também ao governo, é dizer, o ministro encargado da agricultura, com o Sr. Eyman. O caminho com o seguro, nos mostra preocupação para o que está aqui, e no mesmo momento, como governo, não faz parte, não faz parte da tarefa, de UAC, e lances de slide, e informam-nos que o lance de slide aqui não está válido, mirando que, um, não está firmado de nenhum ministro, e de outra banda, que não está na altura do que está sucedendo. E assim, aí, depois, o governo, o mestre, saca o seu comunicado, para informar a comunidade, e a nós, visando que, agora aqui, não tem nada, de assunto, de manejo aqui, de proteção para flores e fauna, que o aguarda, ancrar. Então, para nós, uma surpresa, e nossa visa está aqui, abiertamente, nós temos aqui, toda a informação, e seguramente, como uma fundação, com o último ano, desde 2010, para agora aqui, 2017, nós invertimos, mais de 1.5 milhões de florins, para facilitar, de piscadoras, Rondiaruba. Então, desde 2010, como fundação, e como a mim, como representante também, de governo, de uma fundação aqui, nós cumprimos, essa tareia, especifico, para, por, elevar, centro de pesca, Rondiaruba, e de qual, é feito nosso propósito, e nossa logra, apenas, nós estamos, também, com esse man aqui, a começar com um projeto, na San Nicolás, na Rogers Beach, caminando, com a direção de um pire, em Anan, ou também, renovar, trafo de um pire, para o piscador de San Nicolás, e assim, nós mostramos, que nós, tem para trabalhar, para ajudar, a comunidade de Aruba, e a comunidade de pesca, mas, também, nós, nós, tomamos parte, para Santa Rosa, para assim, nós, ajuda, também, a comunidade de Aruba, como governo, e nossa purva, a adotar, e todos aqui, de boa fé, mirando, tem basta papelero, como fundação, nós, tem espera, para o departamento, com a direção, para assim, nós, por seguir ampliando, o desenvolvimento aqui, e nós, nós, enfim, enfocamos, nos trabalhos aqui, para assim, a pesca, ganha seu lugar, como cultura de Aruba, seguro, um pilar, basta, forte, como este, segue, desorear, e, é.